E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês uma dica de como transformar uma peruca mega embolada numa peruca super lisinha e super desembaraçada. Então vamos lá, que é bem simples de fazer. Bom, primeiro de tudo você tem que ter uma peruca embolada. Eu tinha essa peruca preta, que eu já usei ela em alguns cosplays e da última vez que eu usei ela eu simplesmente enfia ela no saco e trouxe ela de volta pra casa e ela fica nesse estado. O que eu vou fazer com ela primeiro é prender ela numa base bem firme, no caso eu tô usando meu manequim, que é fofinho com alfinetes na linha da costura aqui do cap, né, de cima. E depois com uma escova grande eu vou fazer o desembaraçado grosso no ritual pra você desembaraçar uma peruca. É sempre de baixo pra cima. Você vai pegando pequenas mechas da parte de baixo até o topo e vai aos poucos desembaraçando. Se você tentar desembaraçar direto de cima pra baixo de uma vez só que nem fosse um cabelo, provavelmente você vai terminar de completamente embarassar a sua peruca. E outra coisa muito importante de ressaltar é que desembaraçar a peruca é um processo de vai e vem e muita paciência. Eu levei aí uns dois dias pra completar essa peruca porque a mão vai cansando e você vai segurando a escova e ela vai machucando a sua mão um pouco por causa do movimento repetitivo. Então tenha paciência e vai bem devagarinho no seu tempo. Se você tiver com ela pendurada em um lugar que pode ficar parado, você faz um pouco, descansa, faz um pouco, descansa mas evite ficar mexendo nela. Depois que você fez o grosso do desembaraçar, você vai passar um óleo de cabelo. Eu tô usando esse aqui que eu mostrei pra vocês. Espalha bastante ao longo da peruca. Quer dizer, eu quero dizer, espalhe bem ao longo da peruca, não bastante. Espalhe suficientemente aos poucos. Se você tá com dúvida se você vai colocar muito, tem que lavar a peruca de novo pra tirar o que você colocou. Beleza? Agora eu vou com um pente menor, desembaraçando devagarinho, e com a minha chapinha eu vou aos poucos já pré-alizando. Isso ajuda muito a fazer com que o processo fique mais rápido. Então eu vou balanceando entre passar a chapinha e passar o pente. O pente é sempre de baixo pra cima, e aí você vai começar a descobrir nós que você não tinha visto até então. Eventualmente você vai necessitar recortar alguns nós fora. Tente só cortar o nó se ele estiver do meio pra baixo da peruca. Aí ele não vai fazer tanta diferença visualmente falando. Se ele estiver muito em cima pode ser que arrepie os fios e fique muito estranho. Mas tente ao máximo desembaraçar. Uma técnica muito boa é você enfiar os dentes do pente por dentro do nó e ir tentando puxar. Se o pente que você estiver usando for muito largo, você pode trocar por aqueles pentinhos de cabelo que normalmente vem em kit de hotel. Eles ajudam muito também. No caso, como eu falei, é um processo de ir e voltar, ir e voltar exaustivamente. Então tenha paciência, vai no seu tempo, pega o pente que você tiver de confiança em casa e vai e vem. Teve uma hora que eu fui tão bruta com o meu pente que eu tirei fora um dos dentinhos de cima. Mas mesmo assim deu tudo certo. Conforme você vai avançando no projeto, é interessante você dividir em mechas com presilhas ou alguma coisa do gênero. Isso ajuda a manter o trabalho o menos embaraçado possível. Como eu deixei a minha peruca presa num local onde ela ficava já certa, mais ou menos no formato da cabeça, a dimensão estava reta, eu já aproveitei para pegar a tesoura e cortar um pouco das pontas e cortar a franja também. Acontece que mesmo você hidratando a peruca e passando chapinha, mesmo assim as pontas podem ficar muito ressecadas. É muito engraçado, mas as pontas ficam ressecadas igual de um cabelo. Ou pelo menos elas aparecem mais zoadas do que o resto. Então pega a tesoura e não tenha dó de cortar até os dois, três dedos de cabelo se a sua peruca foi muito longa. Se a sua peruca for bem curtinha, tente ao máximo passar óleo aos pouquinhos e ir passando a chapinha para reidratar. Se caso não der certo, tente deixar ela numa água com amaciante por uns dois dias, deve ajudar. Bom, esse é o resultado final, ele levou, como eu falei, uns dois dias para eu finalizar, mas vale muito a pena você fazer. Espero muito que vocês gostem. Vai sair mais vídeos sobre peruca, vocês estão vendo que tem uma peruca azul aqui atrás de mim. Ela vai ser a próxima peruca bordada, é a minha peruca da Jinx, estava embolada, tinha outros problemas técnicos. Eu fiz um vídeo também falando sobre ela e em breve eu vou finalizar para mostrar para vocês. E ainda essa semana eu vou postar o vídeo falando sobre quem ganhou o sorteio e mostrando para vocês como é que eu fiz a caixa do embalo e tudo o que foi. A menina não recebeu porque ela mora bem longe de mim, então demora uns 15 dias para ela receber. Mas eu já tinha postado antes nas minhas redes sociais quem tinha sido a sorteada e vai ter mais informações por lá, tá certo? Muito obrigada pela compreensão de vocês, essas duas últimas semanas para mim foram bem conturbadas. Se você me acompanha nas redes sociais, Instagram e Facebook, eu ando comentando sobre o que aconteceu, por isso que eu dei uma pré-sumida. Mas eu já voltei com tudo, já respondi todas as coisas que tinha para ser respondido. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários sugestões também, eu adoro receber sugestões e dúvidas e poder interagir com vocês, tá certo? Muito obrigada, beijo e até a próxima!